Se eu retornei um chato, e não é só com as palavras de machuca Digo que não poderia dizer, é que outro foi um senhor Digo cheiro de outro é um, e não era o seu, nem tampouco o meu Não sei, não, não, sou aqui na rua, tô tendo um espaço que tá tudo bem Vou resolver um topo que até agora eu não me cheguei Toda noite passou, eu não me duvido, eu sempre fiquei à vontade Respondi a saudade, não, não, não Eu até durei um dia, eu não me cheguei, eu me diga Vou colocar tudo, eu sei, é que depois eu quero mudar E aqui nunca eu prometi, agora vai ser diferente Dê outra chance, eu não me cheguei Eu não me cheguei, eu não me cheguei, eu não me cheguei Eu não me cheguei, eu não me cheguei, eu não me cheguei Eu não me cheguei, eu não me cheguei, eu não me cheguei Dê outra chance aqui, eu não me cheguei, eu não me cheguei Eu não me cheguei, eu não me cheguei, eu não me cheguei, eu não me cheguei Eu não me cheguei, eu não me cheguei, eu não me cheguei, eu não me cheguei Essa é a busca de vocês.